e aí o pessoal fênix 34 025 na mongolá via santos eu não entendi essa linha ele tá dando desembarque já vai para garagem quem souber da onde que estava iniciando e me fala aí comenta o vídeo aí e aí é o novo novo new g7 da fênix 34 025 é uma nave que eu sou de bola escritura show E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.